Caratinho! 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 VISA Business VISA.com Small Business Ehehehehe O cara com uma mulher com os 40 anos Tomara que os dentes Hisórias de medo Calcinha, tomara que alguém tire e o namorado tomara e que funciona e ele sai de bêbado. Eu vou secar meu cabelo, dona Marcélia, aí depois você disse pra ele. Eu tomo um cento de frio, que o tempo já virou aqui. O cabelo encharcado, né pai? Você ainda agora tava falando pra mim que tava frio. Eu falei, o tempo virou, aí você falou, o tempo virou já tá frio, tá friozinho. E o cabelo molhado? Jojo!